Neste vídeo vou te explicar passo a passo como emparelhar aqui a Huawei Band 8 ao teu smartphone Android ou iPhone e ao contrário daquilo que parece o processo é super simples e tudo funciona extremamente bem Curiosamente é bem mais fácil conectar a Huawei Band 8 a um iPhone do que a um Android e já vais perceber porquê Então vamos começar aqui pelo iPhone que é o mais fácil Existem duas maneiras para poderes fazer o download da aplicação Huawei Health Ou fazes o Scan OKR Code que te direciona para a App Store ou então fazes o que eu fiz que é ir diretamente à App Store e pesquisar pela aplicação e fazer logo o download Assim que a aplicação está instalada é só abris a mesma pela primeira vez e aceitas todas as permissões e já está De seguida caso não tenhas uma conta da Huawei tens de criar uma nova para poderes emparelhar a Huawei Band 8 e é muito simples é só ires ao separador em baixo mais à direita que diz eu e vais a iniciar sessão Se ainda não tiveres conta vais aqui em baixo onde diz registar Se já tiveres conta é só colocares os teus dados de login De seguida poderá ser necessário completar uma pequena verificação em que tens de encaixar uma pequena peça de um puzzle mas nem sempre é necessário este processo é aleatório Poderá também ser necessário verificar a identidade com um código enviado para o teu e-mail de registro Caso isso aconteça é só colocares o código que recebes no teu e-mail e já está é bastante simples Com o login feito vais então a dispositivos e fazes adicionar e repara que a Huawei Band 8 é imediatamente detectada e é só selecionares a mesma De seguida terás de confirmar na Smart Band o emparelhamento e vais permitindo e aceitando tudo o que for aparecendo no iPhone até que finalmente a Huawei Band 8 fique emparelhada e a funcionar a 100% Como viste o processo de emparelhamento para iPhone é bastante simples e na verdade não muda muito relativamente a outras Smart Bands de outras marcas E agora vou-te explicar como é que funciona este processo de emparelhamento mas com um smartphone Android que não é difícil mas dá um bocadinho mais de trabalho E porquê que dá mais trabalho? É que apesar de haver muitas aplicações parecidas na Play Store a verdade é que as mesmas não são oficiais por isso têm de ter cuidado Ou seja, é necessário fazer o scan ao QR Code que está por exemplo na parte de lado da embalagem ou então caso não tenhas a embalagem é só ligares a Band 8, escolhes o idioma que pretendes e de seguida vai aparecer aqui esta informação à azul que até diz utilizar código QR E é só clicares por cima e vais gerar o tal código QR em que basta apontar a câmera do smartphone ou utilizar uma aplicação para ler códigos QR que depois de fazer o scan és imediatamente redirecionado para o site da App Gallery da Huawei onde aí sim podes fazer o download da aplicação sem qualquer problema Assim que o download é concluído é só fazeres a instalação que demora sempre alguns segundos e de seguida abres a mesma Aceitas todos os termos e das todas as permissões necessárias e já está Neste momento já estás na aplicação e repara que o layout é praticamente igual à versão para iPhone E agora o processo funciona da mesma maneira vais ao separador em baixo mais à direita onde diz eu e se ainda não tiveres conta vais aqui abaixo onde diz registar Por outro lado se já tiveres conta é só colocares os teus dados de login e poderá ser necessário tal como acontece no iPhone completar aqui uma pequena verificação em que tens de encaixar a peça de um puzzle Poderá também ser necessário verificar a identidade com um código enviado para o mail de registro e caso isso aconteça tal como no iPhone é só colocares o código que recebes no teu email e já está é bastante simples Com o login feito vais então a dispositivos e fazes adicionar e repara que a Huawei Band 8 é imediatamente detectada e é só selecionares a mesma De seguida tens de confirmar na Smartband o emparelhamento e vais permitindo e aceitando tudo o que for aparecendo no smartphone que não é nada pouco Mas é normal nestes processos de emparelhamento até que finalmente a Huawei Band 8 fica emparelhada e a funcionar a 100% Como pudeste observar é bastante simples emparelhar a Huawei Band 8 tanto a um smartphone Android como a um iPhone Mas se mesmo assim tiveres alguma dificuldade ou alguma dúvida é só colocares aí em baixo nos comentários que de certeza que eu ou alguém vai te conseguir ajudar E como sempre na descrição deste vídeo tens lá todos os links para poderes comprar aqui a Huawei Band 8 e outros wearables aos melhores preços por isso aproveita Espero que tenhas gostado do vídeo se o gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar E claro se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários Bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem